Chegou a hora de viajar pelo campo, só que dessa vez, um campo não tão distante assim. O Taíde foi até a Zona Sul de São Paulo, como é que pode isso? Em Parelheiros, conhecer o verdadeiro paraíso agrofloresta. É, quando eu falo Zona Sul de São Paulo, é da cidade de São Paulo. Parelheiros é um bairro de São Paulo distante, mas que tem uma, digamos, uma natureza muito especial. O Taíde foi conhecer esse lugar incrível e também o Luciano Santos e a família dele, que vivem todos ali de agricultura há quase 200 anos, na cidade de São Paulo, sim. Mina, chama essa matéria para a gente. Claro, está no campo? Mesmo? Sim, e também está na mesa. Água floresta no ar. Manter em pé, o que resta não basta. E aí, melhor da noite, tudo bom? Hoje está no campo, está na mesa, está na margem final, é isso mesmo. Estou na terra da garoa e aqui eu estou em casa, mas você sabia que no meio da Zona Sul de São Paulo você pode encontrar um oásis agrícola? Não está acreditando? Então vem comigo conhecer essa história e respirar um ar puro em plena selva de pedra. Bom, a viagem é um pouco longa, então eu vou colocar uma musiquinha. Não fique à toa, na terra da garoa, corre coisa boa. Hoje já estou bem injuriado, essa metrópole me deixa carregado. Pode crer, me disseram bom dia, já dei logo um esporro. Estava mordido, nem brinquei com o meu cachorro. Olhei pela varanda, vejo um... E olha a diferença, a gente estava naquele caos e olha onde está, mato para todo lado, nem parece São Paulo, né? O cavalo não quer deixar a gente passar, então eu vou puxar ele para o lado ali, para o cantinho. Tá bem? Isso, isso. Pode passar, pode passar. Você é bonito, cara. Desobstruei a estrada. Vamos seguir a nossa caminhada. Caramba aí! A gente está em Parelheiros, aqui no bairro de Colônia. A fazenda que eu vou levar vocês carrega um dos sobrenomes mais tradicionais brasileiros e uma história de 200 anos. E vamos aproveitar para conhecer a família Santos. Vamos que vamos? E você é o Luciano. É o Taíde? Sou eu mesmo. É o Taíde mesmo? Eu cresci ouvindo suas músicas. É mesmo? Obrigado. Faz a foto aí. Lugar bonito assim, hein? É um paraíso dentro do extremo sul de São Paulo, né? O que eu vou fazer hoje? A muda do buchinho. O que é buchinho? O buchinho planta ornamental é o nosso carro-chefe aqui da região. Isso aqui a gente fala que é a nossa caneta. Ah, que susto. Pensei que fosse para cortar o meu barato. Mas não, vamos que vamos? Vamos embora. Vamos lá. Qual o tamanho desse lugar aqui? De 12 hectares. Vamos falar de paneleiros que na sua região. 20% de preservação e o resto de produção. Brasiliano e imigrantes, todos nós somos irmãos. Então, uma história de 200 anos. A nossa família chegou da Alemanha há quase 200 anos. Vieram para cá alemães, austríacos e suíços. Por isso, tem o nome Colônia. E é a colônia alemã mais antiga do estado de São Paulo. Ó, esse aqui que é o buchinho. E a muda você pode fazer. Pega esses brotos maduros aqui, ó. Você vê que a madeira já está madura, né? Isso aqui é uma muda. Mas se na hora que eu tirar ela falar alguma coisa? Não, ela não vai falar não. Essa daqui não tem. A gente vai aqui, ó. Tebrou, dá uma limpadinha no pé. Não, não vai no pé da muda. Depois a gente vai colocar no canteiro. Ela vai ficar em torno de seis a oito meses no canteiro. Depois dali, vem para o campo. E aí, um buchinho desse de quatro para cinco anos que está aqui. Hoje você vai ser barbeiro de buchinho. Tomara que não seja uma bucha para cima de mim, isso aí. Não, é um buchinho mesmo. Aí você pode fazer da forma que você quiser. Estou fazendo uma bolinha porque é o que mais vende. Estou indo bem ou mais ou menos? Como? Fala a verdade, hein? Sim. Eu já trabalhei de jardineiro uma vez na vida. Então pronto. Aí de mãos de tesoura, né? Vende muito buchinho? Vende buchinho o ano todo. Não sei para onde que vai. É tanto bucho. Hoje, 70% da produção agrícola de parelheiros são plantas ornamentais. Certo. E o buchinho é o carro-chefe. A gente manda buchinho para o Brasil inteiro e até para algum dos países vizinhos. E aí, quem? Como é que está? Está joia. Agora nós vamos arrancar ela e colocar no vazinho do jeito. Eu vou tentar, mas não vou garantir, hein? Isso, né? É, isso aí. Realmente está difícil, hein? Olha aí. Ó. Não, ficou. Olha o tamanho, mano. Aí o que você faz? Porque você vem aqui agora com as costas da vanga. Agora você pode colocar lá aqui. Não pode não. Não, vai. Agora você pega aqui, ó. Ó, o seu, eu não ia falar. Mas o seu ficou melhor que o meu. O seu ficou justinho no vaso. O meu ficou meio solto lá. É, rapaz. Olha para mim. Agora a gente põe ele na beirada ali, que depois a gente vem com o trator e recolhe ela. Está escorregando. Trator agora? É, tá aí. De agora nós vamos no meu parque, conhecer um pouco da produção de orgânicos dele lá e o turismo rural que ele faz lá. Freio, roda de jeito, roda de esquerda, embreagem. Ó, ó. Olha aí. Solta o freio, solta o freio. Solta o freio. Não, mas eu estava com medo justamente de não conseguir parar esse trator. Não, ele para. Na parede? Ali. No barranco? Vamos lá. Ó, olha o medo. Mas e o medo, cara? Eu estou com medo de fazer isso aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Melhor da noite. Vamos que vamos. Estou parecendo um fazendeiro agora. Estou. Estou. Na fazenda do meu pai. Conhece essa? Estrechado, hein? Você sabe que eu, quando estou estressado, eu pego o trator, engatunhar uma ferramenta e vou pro meio do mato aí trabalhar, preparar a terra. Meu pai é a mesma coisa. Aí, velhaco. Oi, velhaco. Quem diria, hein? O Taí de dirigir no meu trator, hein? O negócio acabou, bonita, vou ver a sabiagem. Demorou um pouquinho. Você é meu pai, seu Joaquim, ó. Prazer. O chefe da turma. Então, aqui a gente tem muita história, mas eu prefiro levar você num lugar melhor ainda pra nós conversar sobre essa história. Vamos lá, né? Vamos de trator. E eu vou dirigir? Você não, eu. É sempre assim. Trator bonito, hein? Até eu aqui, ó. Sítio do vovô Joaquim Orgânicos. Muito legal. Ai, que bonitinha. E aqui é uma área totalmente preservada. É a reserva da propriedade. É, que legal, cara. Ó o macaco, velho. Ó o tamanho do macaco. Bicho, ele é gigante. É, o buchil vermelhão. É, é bonito. A diferença da temperatura aqui é gritante, velho. Ó, e você tá vendo aqui na esculpeira? Que é esses linkenzinho rosa aí. Isso aí é um indicador que aqui a poluição é zero. É mesmo? Senão ela não sobrevive. Palmito, Jussara. Palmito? É, isso aí que ele extraiu do palmito. É mesmo? É. E aqui chegamos na repriminação. Nossa senhora, olha aquilo ali, minha gente. Todo esse trajeto aqui que ele tá fazendo o trator é onde eles trazem os turistas pra conhecer a represa, conhecer a mata. É o passeio carro-chefe da parte de turismo. É a atração. Sim. Porque até quando a gente era criança, aí chegava, ô tio, vovô, vovô, leva a gente pra dar uma moto no trator. E hoje, esse passeio faz mais sucesso com os adultos e com as crianças. Ô, seu Joaquim, vai jogar nós na água mesmo? Que? A gente tá na água mesmo, rapaz. Meu pai tinha um sítio lá no fundo que a gente pescava muito nessa represa quando era criança. Foi passando o tempo, meu pai morreu, e fomos tocando a roça, a vida do mesmo jeito, eu com meus irmãos. E eu sei que no final ficou eu, caminho exposto. Quando eu casei, eu fui trabalhar sozinho. Certo. Aí eu comecei trabalhando no terreno arrendado, aí trabalhei 10 anos arrendado, depois eu consegui comprar. Mas aí eu já não plantava mais verdura, eu já tava plantando plantas ornamentais. Aí eu já tinha o Luciano, eu tinha as meninas. Aí em 2015 eu resolvi começar a plantar orgânico. E hoje a gente vive fazendo turismo aí, produzindo orgânico. Que é o que você tá fazendo hoje, que é a vivência. Que é aprender. Vai meter a mão na terra. E o que a gente vai fazer? Nesta longa estrada da vida... Parei aqui pra mostrar pra vocês como é que ele produz o amendoim. Cadê, Saído? Você não vai vir aqui me ajudar, é? Caramba! Você pensou que ia ficar de boa, seu Joaquim? Olha aqui, ó. Isso é amendoim, hein? Olha o amendoim aqui. Como é que ele produz? Eu nunca vi amendoim assim. Ele solta como se fosse uma esforazinha e planta na terra. E lá forma o amendoim. Ah, tipo o super amendoim do super pateta. Olha isso, o super pateta. Você me chamou de super pateta, seu Joaquim? É um elogio? Mas já tá bom pra comer, não, né? Bora comer. Tá verde, mas pode comer aqui no mapa. Docinho, né? Não tem gosto de amendoim. É, porque tá verde. Tá bem docinho. Tá bem doido. Quando é que eu vou poder comer um amendoim desse maduro? Aqui uns três meses. Eu volto aqui. Vai acabar suas folhas, entra bem fechado e vai... Isso tudo é amendoim? É. Mas dá pra fazer muita paçoca, né? É hora de subir de novo. Pula daí que nós vamos nunca a mandioca. Tem que ganhar pra lá. Por quê? Então, o Joaquim já tá pegando a manha. Ih, Taíde, tá difícil. Ó, tá assim, ó. Crébio, Taíde. É eu. Ih, ô dó. Olha, ele quebra tudo. E ainda quebrei uma, hein? Mandioca quebrada não dá certo. Pra onde a gente vai levar essas mandiocas aí? Da cozinha pra depois servir na mesa. Aqui. Ai, não joga que quebra. Não pode jogar? Se bater amarga. Ah, então... Você viu. Melhorou? Você viu. Se gemeia, não cozinha. Se bater amarga. Pô, então. Vamos entrar num acordo aí, gente. Levaram a mandioca pra Mônica fazer o bolo pra nós hoje. Vai ter bolo de mandioca? Vai. Aí sim, hein? Minha filha é a do meio. É a que cozinha pra nós aqui. Ah, então tem que complementar de novo. É. A senhora? Eu sou a mãe. E aqui é a Neide. A Neide. Minha esposa. Tudo bom? Vai lá embaixo, que é o lugar dos animais. E esses animais aí, eles trabalhavam aqui? Eles trabalham aqui ou eles ficam só pra exposição mesmo? Eu já tenho ele há vários anos. Eu já trabalhei muito com ele. Quando eu peguei ele, ele já era um burro adulto, meio velho. Não sabia trabalhar. Eu ensinei ele e hoje em dia ficamos velhos. Eu e ele estamos meio aposentados nessa área aí de trabalhar na terra, eu e ele. Mas continuam sendo parceiros? Ah, sim. Ele é meu amigão. Tem que cuidar, né? Porque já fez a parte dele, né? Negócio de carinha, né? Olha só que coisa mais fofa, gente. Ali embaixo ainda tem o porco, que chama linguiça e tem as cabras. Mano, isso aqui não é linguiça. Isso aqui é um salame. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ele de pé é maior que eu. Esse porco não tá pra bate. Não, essa descreação aqui é só futurismo. Eles só vão morrer mesmo quando for a hora mesmo. Vamos chegar o dia deles. Porque até então nós vamos estar só cuidando deles. Olha que maravilha. Desde 2022 começou o negócio do ecoturismo. Daí a gente construiu, ele fez as trilhas, tem o restaurante também. Vê os bichos também, que as criançadas adoram. Parabéns pelo fato de vocês terem tantos animais aqui e eles não irem pro abate. Eu entendo que tem pessoas que necessitam pegar uma cabrita, uma galinha que tem e fazer pras pessoas, pra eles comerem. Que é a sobrevivência. Mas quando você não precisa, tem que fazer isso aqui, ó. Tratar os animais com respeito, com carinho. Eu vejo esses bichos comendo aí e me deu vontade. Eu acho que já é a hora de eu estar na mesa. Então vamos lá. Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida. Vamos, Thaís. Você ficou lá mexendo com linguiça, com o burro, esperando você pra não descascar a mandioca pra fazer o bolo. Eu vou. Descascar? É, tira a casquinha cor-de-rosa cá. Aí, ó, como você sabe que faz comida. Sabe o quê? A gente dá nossas descascadas por aí, né? É verdade. Agora a gente vai bater o bolo. O que eu vou experimentar daqui, hein? Pessoal, seguinte, eu quero agradecer a vocês aí, toda a atenção. A gente saiu lá naquele corre-corre de São Paulo pra vir aqui conhecer um aparelheiros que eu não conhecia. E agora, gente, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Parabéns a vocês, parabéns a nós e vamos que vamos. Eu tô lembrando daquele bolo que a gente fez, hein? Meu Deus do céu, ele tá fazendo... Venha, venha, venha. Que gostoso. Muita saúde, muitas felicidades pra vocês e ainda mais sucesso no empreendimento. E que vocês vão cada dia mais longe. Tá no campo, tá na mesa, tá na chácara Santos e vamos que vamos. Manter em pé o que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta Respeitar a floresta É plantar a floresta O coração não destrói Tá na cidade, tá na mesa agora, né? Porque isso é dentro da cidade de São Paulo. Panereiros, só queria lembrar isso mais uma vez.